Chore não, chore não, chore não, chore não É assim a dança, Dan Sabe aquele caruru? Que ela vai oferecer? Deixa a conta começar do seu aqui, mas não sei Ele era tu, Alex, Dani, Matheus, um beijo Salve o Odum Aqui embaixo, ó Aqui embaixo E aí Oi, oi, oi Enquanto os horários têm aqui saber Quanto existe religião acontecer O ventos variei Madrugadas vão passear Uma voz que calou Também pode fazer sonhar Cadê? 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 Vai, vai, vai Vai, vai Não, chore não, chore não Chega, chega, aonde vamos Não, chore não, chore não, chore não Está aí o Saulo no meio da pipoca do Bloco Coruja Tudo isso você acompanha aqui na TV Brasil e na TVE, nos Carnavais do Brasil Não, chore não, chore não, chore não, chore não Bora aqui, cara Bora, Paulinha Chega, aonde vai Ei, recorde Pode ser Ei, peraí, peraí rapidinho Oi, Liginha Oi Obrigado Dizem Dizem